Agora pra vocês eu vou contar aquele velho ditado que diz assim ó Urubu não vou com pomba, aliado de corrupto, corrupto é Vem comigo! Tá claro o suficiente pra mim E ainda não ficou pra você Mortadela ou coxinha não dá mais pra defender São sem vergonha mesmo, são enrolados mesmo Ninguém lá é perfeito, viu a história do Jucá São descarados mesmo, o estilo é o mesmo Mandamos um embora, chega outro no lugar Tchau querida, mas tchau queridos também Tchau fichas sujas, tchau envolvidos no petrolão Tchau beneficiários das empreiteiras, cadeia deles! Eles tão só se complicando, se entregando, deturando É uma denúncia por dia, o que eles só querem de fato É fugir da Lava Jato, 100% baixaria Eu não sei quem merece tá lá, mas saber quem não merece já é um bom começo